Salve aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Antes de mais nada não esqueça de deixar o like de vocês Que nesse vídeo aqui eu vou falar o porquê que eu comprei a Daytona 675 E aí Acabei de começar o vídeo pra conversar com vocês A moto entra na reserva Ah, eu vou falar, viu? Bom, rapaziada, por que que eu decidi Comprar a Daytona 675? Bom, é bem simples Um dos principais fatores que me fez levar A pegar uma Daytona 675 Foi por conta do preço Porque eu levei muito em consideração O famoso custo-benefício, né? Por exemplo Ela é uma moto que me oferece mais coisas Que uma outra moto Iria me oferecer no caso Então, o que que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma comparação aqui Entre ZX6 E Daytona É lógico A ZX6 é uma 4 cilindros Mas Ela é uma moto que está na casa De uns Vamos colocar aí Uma moto que está na casa De uns 37 35 Mais ou menos essa daí A Daytona também não foge muito não, rapaziada A Daytona é a mesma coisa, tá ligado? A Daytona, ela está na mesma faixa de preço Está nessa casa aí também Dos 35, 37 38 Tá mais ou menos nessa casa aí também Mas se você pegar Uma ZX6, por exemplo E colocar lado a lado Essa daqui Ela vai te oferecer muito mais coisa Ela vai te oferecer Muito mais qualidade Vamos dizer assim, né? O que que eu quero dizer com isso? Essa daqui Ela é uma moto Que ela já tem Suspensão dianteira e traseira Hollins Né? É uma moto Completona, rapaziada Bem curta e grossa Se ela é uma moto completa Ela conta aí Com a suspensão Dianteira e traseira Hollins O conjunto de freio dela Tanto o dianteiro Quanto o traseiro É um Um conjunto de freio Da Brembo Né? Brembo Pra quem não sabe É a melhor marca de freio Que existe no mundo Né? Se eu não estiver enganado Agora se eu estiver enganado Me corrijam aí, rapaziada Deixa no comentário aí Me corrijam aí Mas pelo que eu saiba A Brembo é a melhor Tipo, marca de freio Que existe no mundo Então, tipo Aqui ela tem A bomba de freio Né? Brembo Aí ela tem lá embaixo A pinça de freio Brembo E os discos de freio Brembo também Então, tipo É completão Uma moto que É totalmente diferenciada Também, entendeu? A ciclística dela É totalmente Uma ciclística Voltada pra racing Sabe? E, cara É uma moto que Tipo assim Não pelo fato De eu estar sendo Dono de uma Mas eu era muito Fã de moto Quatro cilindros E a diferença De uma Quatro cilindros Pra uma Três cilindros É o que? A três cilindros O torque dela É muito forte Vocês me entendem? O torque da Três cilindros Ele é muito forte Comparado com O torque da Quatro cilindros A quatro cilindros Às vezes Tipo Ela demora Pra crescer o motor A três cilindros Ela parece Que o motor dela Tá Tá sempre A disposição Entendeu? Por exemplo De primeira aqui Se eu acelerar Ela é forte Vocês estão me entendendo? De sexta marcha Se eu colocar E dar a mão Ela vai ser forte também Já a quatro cilindros Ela é uma moto Que tipo assim Né, mano? Ela demora Pro motor poder Começar a progredir Mas Depois que a quatro cilindros Ela encheu o motor Ninguém pega também Já a três cilindros Ela vai ganhar Na saída Né? E vai perder Na final A quatro cilindros Ela vai perder um pouquinho Na saída Mas na final, moleque Na final Ela vai arregaçar Vocês estão me entendendo, rapaziada? Na final Ela vai Ser monstra Mas O que eu quero dizer Pra vocês É o que? Aqui no caso A gente tem uma moto Com detalhes Em fibra de carbono Né? Em exceção Não esses manetes De freio, rapaziada Que esses manetes Eu comprei Já vieram assim Né? Esses manetes Ele já é Quando eu comprei a moto Já veio assim Mas eu preferiria Um manete Original No caso Então vamos dizer assim Ela é uma moto Ela é uma moto que tem Acabamentos em fibra de carbono É fibra de carbono mesmo Não é que não dá pra vocês Ver no vídeo aí Mas realmente É fibra de carbono mesmo É... Acabamentos em fibra de carbono Para lama Para lama lá na frente Também é fibra de carbono É... Quick shifter original Conjunto de freio Brembo Aerokeep de fábrica Que mais? Suspensões Allings Então tipo mano Pô É uma moto que ela é Completaça Rapaziada Entendeu? É uma moto que tipo Ela... Ela tem Tudo que uma moto De corrida Uma moto de pista Tem Vocês estão me entendendo Mais ou menos? É... Então O que me fez levar A comprar A Daytona Essa Daytona 675R É que Ela me oferece Tudo isso E é mais barata Que uma ZX6 Uma Sred É... Uma... Uma CBR É uma moto mais barata Né? Que essas daí E oferece tudo Entendeu? Depende do lugar Você vai pagar Tipo mano Você vai ver lá Que vai estar o mesmo preço Que uma Que uma CBR Uma Sred Uma Uma ZX6 Então tipo Ela vai estar Ao mesmo preço E aqui Ela tem também Ela me dá a opção De ligar Aqui Aqui ela A moto está ligada Entendeu rapaziada? Mas Ela me dá A possibilidade De eu poder ligar E desligar o ABS Também Vocês estão me entendendo? Então tipo assim Aqui eu tenho Aqui eu estou andando Com ela No modo de rua Então tipo assim O ABS Ele fica ligado Né? O ABS Ele fica ligado Então tipo Eu posso alicatar Aqui assim ó Que ela Vai dar uma segurada Na moto E tem também A opção De eu desligar O ABS Se eu quiser Desligar o ABS Eu consigo desligar Né? No caso Eu vou fazer Um track day Ah Eu vou fazer O track day E eu quero Desligar o ABS Eu desligo o ABS Não tem a necessidade De eu arrancar Os sensores ABS E tudo mais É confortável Mas ela é uma moto Bem equipada Pelo Pelo que ela é Pelo preço Que ela é vendida Entendeu? Comparado É lógico Comparado As outras Entendeu? A suspensão Traseira dela É em clique Tá ligado? Então tipo Você consegue ajustar Via cliquezinho Aqui na dianteira Não é né? Mas depois eu vou Parar Vou mostrar pra vocês Certinho É em clique Então tipo Você aperta aqui Assim ó E aí você vai fazendo Os ajustes Da suspensão Entendeu? Você pode fazer Essa opção De fazer o cliquezinho É lá na traseira Né? Não sei se dá pra ver Aqui Mas é bem aqui embaixo Então a moto Rapaziada Aqui tipo assim Questão de custo Benefício Ela é excelente Ela vai oferecer Tudo que uma moto Precisa Entendeu? Então Eu Quando eu comprei ela Eu fui muito Por conta disso Eu levei muito Isso em consideração É Eu coloquei Lada a lado Daytona Z6 E Sred Só que como eu já tive Sred Pra mim Ter outra Sred Não seria A mesma coisa Que quando eu Eu tive a minha Primeira Tá ligado? Então É a mesma coisa Que você colocar A mesma roupa Todo dia Por exemplo Colocar o mesmo Tênis Todo dia Entendeu? Então Eu 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 foquei Bastante Nisso daí E Eu levei Muitos pontos Em consideração Tal como O que ela Me oferece E o que as outras Me oferecem Então Tipo Isso que me fez Pensar bastante Entendeu? E ela tem um quick Original dela E o freio Se liga Isso é louco O freio dela É animal Do mais Rapaziada Cara A moto É impecável Eu tô gostando Pra caramba É uma moto Que oferece Muito Rapaziada Tá louco Uma pena Que quando eu comecei A gravar o vídeo Ela entrou Na reserva Mas Não tem problema Agora Tipo assim Pra moto Ficar melhor ainda É só a gente Colocar um escapamento Full Entendeu? No caso Aqui Ela seria Uma 3 em 1 Full Né? Mas é uma moto Rapaziada Excelente Tô curtindo Bastante Muito Boa Mesmo E Ela Tem um Designzinho Diferenciado Né? Ela conta Com um Designzinho Diferente Das demais Aí Mas É uma moto Gostosa Rapaziada O quick shifter Dela Parece uma Manteiga Ó O quick shifter Dela É top Rapaziada Aqui eu tô com o escapamento Original Ó É um escapamento Bem curtinho Tá ligado? Embaixo da Da balança Ali ó Escapamento Totalmente Original Uma motinha Que entrega Bastante coisa Rapaziada Eu acho que Quem Comprar Aí Eu acho que Não vai se arrepender Tá ligado? Pelo amor de Deus Eu não tô vendendo a minha Tô falando que Quem decidir Comprar uma Daytona Aí Acho que Não vai se arrepender Não Porque é uma moto Excelente Uma moto muito boa Mesmo A única coisa Que eu troquei Nela Rapaziada Desde quando eu Peguei ela Foram As manoplas Eu coloquei Manoplas Racing Né? Pra dar um gripe Um pouquinho mais Mais forte Na mão Ter uma sensação De 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 grudar A mão Assim mesmo Mas do resto Eu não troquei Nada Aí É lógico Né rapaziada Tem que ter Uma certa Tensão Aí Porque a troca De óleo Dela É Diferente Né? Ela é uma moto Que ela é 100% sintética Pensa num óleo caro É o óleo Pra essa moto É uma moto Que vai 100% sintética Mas Mas Em conta Em consideração Você pode Andar mais Né? Porque sei lá Mano O 100% sintético Você troca A cada Sei lá Cada 10 mil km Né? Não tô falando Que eu vou trocar A cada 10 mil km Que eu não faço Essa loucura Mas acredito eu Que Esse tipo de óleo É É mais ou menos Isso mesmo Entendeu? É lógico Tudo depende Do jeito Que você anda Com a moto Né? Se você desenrola O cabo Mesmo de verdade Aí você tem Que trocar De mil Em mil Não é verdade Rapaziada? É uma moto Que te estiga Hein rapaziada? Ela estiga Você A fazer curva Mano Isso é louco Tipo A bicha parece Uma navalha Tá ligado? Se ela ver curva Ela tá fazendo Rapaziada Igual eu tinha falado Pra vocês aí O esquema Da suspensão Traseira dela É esse aqui Tipo aqui Eu consigo Ajustar a compressão Tá vendo? E aqui Eu ajusto O retorno No caso Mas tem também O ajuste da mola Aqui também Então É tudo Tudo Em sincronismo O ajuste De passo Da mola E aí A compressão E o retorno Então Tipo O da hora Que a Hollins Ela me proporciona Isso E o melhor De tudo É que é Original da moto Entendeu Rapaziada? Aqui tem O quickshifter Que também É o quickshifter Original Da moto Aí aqui Igual eu tinha falado Pra vocês Aqui eu consigo Ligar e desligar O ABS Tá ligado? Quer ver? Vamos lá Se eu lembro aqui Como é que faz Mas eu tenho aqui O ABS E aí aqui Eu deixo ele Ele tá ligado Pra cidade E aí aqui Tem o modo Circuito Que tipo O ABS Ele fica Menos agressivo Do que o uso Normal da cidade E tem ele Desligado Que aí é como se a moto Não tivesse Nenhum tipo de ABS E é isso E tipo assim O mais legal É que se você Comprar também Aí o sensor De 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 pneu Que é o TPE O T Acho que é TPMS Que é o Sensor de temperatura Do pneu Se você colocar Um Um scannerzinho Nela Você consegue habilitar E aí você consegue Ver a temperatura Dos pneus Dianteiro E traseiro No painel Ela também Possibilita Isso daí Também Suspensão Dianteira Hollins Pinça Brembo Né Então Uma moto Topzinha Bom rapaziada Do mais É isso aí Espero que vocês Tenham curtido Aí O vídeo Vou só ligar Aqui Só pra vocês Verem Como é que é A motoc Vocês viram aí Como é que é O painel Dela ligando Ó que legal Tem um esquema Do shift light E tudo Olha lá Né Se ficou alguma dúvida Aí rapaziada É só comentar aí Que aí eu respondo A dúvida de vocês Demorou Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E a gente volta Num próximo Beleza X X X X X X X X